Música Salve Monstra do Youtube, Symphony Real na área com mais gameplay Hoje aí de um joguinho novo é o Toshik da Reactor Games Jogo muito legal, jogo muito bacana, jogo AAA aí Feito com o Unreal Dele Potman Kit Oh, que nome chique É, o Unreal Dele Potman Kit É a Unreal Engine 3 Engine aí do Ghost of War 2, por exemplo Engine aí do Ghost of War 3 E outros jogos que são graficamente muito bem feitos Muito legal, muito bacana esse jogo, muito divertido Muito bonito os gráficos do jogo É, os sons também são muito bacanas Rolam uns rockzão aí de fundo quando tu tá jogando Cara, muita diversão Eu lembro que eu baixei esse game aí Eu olhei assim, Toshiki com 2K Aí eu comecei a ler Toshikaka Toshikaka Até hilarizei um pouco, né No Toshikaka Aí eu baixei, né Pô, FPS e tal Porque eu gosto de FPS, né Enfim Não sei se vocês perceberam E aí eu comecei Na hora que eu baixei A gente tava com uma bosta nesse dia Demorei muito pra baixar 2 GB só Demorei acho que uma noite toda Baixava e dava erro E é na Steam É de graça Né, pra quem não Acho que eu não falei onde é ainda É na Steam Viu, de graça Tá lá, Toshikaka Só baixar o jogo e jogar e GG E aí eu Acho que eu terminou de baixar Umas 11 horas da noite Instalei E falei, vou dar uma testada Cara, joguei umas 2 horas seguidas Coisa que eu já não fazia há muito tempo Com nenhum jogo Até o meu querido Unreal Tournament 4 Eu jogava 2, 3 partidas E eu não queria mais E o Toshik não, tá O Toshik eu joguei Acho que 2 horas seguidas aí Muito divertido Muito bacana É Detalhe Não tem servidores brasileiros Pro jogo Né Se tem Eu pelo menos não Não vi Ou não sei se tem Mas o game Mesmo com servidores gringos Né Você mata tranquilamente Sem nenhum problema de lag Só aquele lag Normal do jogo Vamos dizer assim Mas Nada de Série Problemas de conexões Aí O meu feedback É esse Né E o feedback também De amigos meus Que moram em São Paulo Como por exemplo O Tessa Por exemplo Sentiu a mesma coisa Que o jogo flui legal Né Flui Foi bacana Foi legal Dá pra você matar legal Dá pra você morrer legal Também Então é senão que a conexão É boa Né Então tá aí Uma recomendação De um jogo bacana De um jogo legal Viu Muito divertido É Agora Tem um Tem uns pequenos poréns Assim né Uns Tem Uns Uns pequenos poréns Que a gente deve Sempre ressaltar Tipo O jogo é free Certo Só que Tu só vais conseguir Customizar o teu personagem Customizar as tuas armas E Inclusive Escolher Servidores Pra te entrar Eu achei Isso desnecessário Ok De qualquer forma Tu só vais conseguir Escolher o servidor Pra te entrar Com a versão completa Do jogo Que custa 27 reais Ok Aí você pode Perguntar assim Como é que você Conseguiu jogar Com o Tessaroto Então né É porque lá No No Quick Match Tem assim Uma opção Friends Only Você desmarca O É Server Matchmaking E deixa marcada a opção Friends Only E você vai Cair na partida Só que amigos Seus estão jogando Como no caso Eu estava jogando No servidor O Tessa Deu join No servidor No mesmo servidor Onde eu estava Bom É uma solução Uma saída É Tão bacaninha Esse jogo Tão legal Tão divertido Que eu estou pensando De comprar A versão completa dele Só pra ter direito Só pra ter acesso A todos os recursos Do jogo Inclusive Uma coisa Que eu gosto Muito E que tem Em alguns jogos Que é a criação De cenários A criação De personagens A criação De armas E tal O Sinfonia Real Curte muito isso Acho isso Muito interessante E acha isso Muito enriquecedor Pro jogo Certo Então Fico por aqui Vou deixar O resto da gravação Ao vivo Aliás Acho que já deve Estar até rolando As minhas A minha voz De fundo E também A voz do Tessa De fundo A gente estava jogando Ao vivo Ao vivo já Ao vivo seria Agora Enfim Tem que parar de assistir Interestelar Está confundindo Minha cabeça Olha o telefone Tocando Então tá Forte abraço Para todos Valeu E Fui Então toma Esse tiro Você não está entendendo Nada De mais Achei uma 12 Vamos lá É agora Nossa O cara me deu Com uns baratos Na boca Que agora Não foi um pinto Mas que delícia Rapaz Ele achou Que gostoso E aí Curtiu o jogo É legal Legal Estou te falando Só falta mais gente Porque É É É tipo assim Ele faz de propósito Para o cara Comprar o jogo Quando o cara Puder escolher Esse servidor O cara vai entrar Onde ele quiser Você me entende Pode ser Eles estão na merda Porque se eles dão Essa versão free Eu quero que eles se foda Não vou comprar porra nenhuma Dá para jogar comigo Né Que está jogando aqui agora É Monta a panelinha Já era Local chat Global O cara Discord E aí